Olá, esse é mais um programa Diálogos da UNBTV, meu nome é Monalisa, sou servidora da Universidade de Brasília e sou hoje representante, presidente da ATENS UNB, Sessão Sindical, que é vinculada ao ATENS Sindicato Nacional, que é o sindicato dos servidores técnicos administrativos em cargo de nível superior em todas as federais do Brasil. Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o nosso movimento sindical, as definições, objetivos do ATENS Sindicato Nacional. Estou aqui com o nosso colega Rodrigo Endres, que hoje ele está representando aqui o ATENS Sindicato Nacional como diretor regional do Centro-Oeste. Então vamos falar um pouquinho primeiro sobre o movimento sindical do ATENS Nacional. Rodrigo, explica para nós um pouquinho como é que surgiu o ATENS Nacional, como é que se deu ao longo do tempo. O movimento, esse movimento dos técnicos de nível superior, ele iniciou em 2008, 2005 na verdade, com a criação do PCC TAI. O que aconteceu naquela época é que houve uma grande desvalorização salarial para os profissionais em nível superior. Isso chegava ao ponto de se criar uma verba, porque a lei não permite uma redução salarial do servidor público, então criou uma verba indenizatória complementar para se somar ao salário que passou a ser do PCC TAI para não haver a perda salarial. Só que com o passar do tempo, os reajustes que foram ocorrendo, eles foram subtraindo esse reajuste da verba indenizatória, de forma que você aumentava o salário base, mas diminuía a verba indenizatória e o salário final era o mesmo. Isso começou a gerar um descontentamento do nível superior nas universidades, aumentou a evasão desses profissionais, eles passam no concurso até hoje e a universidade tem dificuldade em manter essas pessoas, né? Realiza o treinamento, passa o conhecimento, aí a pessoa passa em outro concurso ou acha um emprego melhor e vai embora. Exatamente. Fora isso, há várias outras questões internas que levam à desvalorização do profissional e isso motivou a criação do movimento. Então, ele iniciou dentro da federação, da FASUBRA, né? Tentando levar esse descontentamento para os congressos, os fóruns. Chegou a ter resoluções aprovadas nesses congressos, mas, ao mesmo tempo, não havia interesse da FASUBRA em atender essa demanda, porque a grande maioria dos servidores era de nível técnico, ou nível de apoio, né? E os profissionais de nível superior eram minoria. Então, sempre ficava para trás nas negociações com o governo. O movimento cresceu, então, depois disso, e decidiu-se criar seu próprio sindicato. Então, aconteceu em 2012, aconteceu um congresso em Santa Maria, uma assembleia, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que veio profissionais de nível superior de todos os lugares do país para lá, né? Esse foi um grande congresso. E lá se foi fundado, então, o Sindicato Nacional. É que teve, a participação foi grande, né? E nós tivemos até oposição, no caso da FASUBRA, em tentar também não deixar que acontecesse, mas foi criado até o Sindicato Nacional, até então. É como que você vê a questão, vou falar um pouquinho do congresso, né? O congresso que nós tivemos em dezembro, de 14 a 17, onde foi aprovado vários regimentos, né? Vários estatutos do Atenho Nacional, e que nós tivemos aí a felicidade de receber o informe de que o Ministério do Trabalho teria publicado, então, no Diário Oficial, a nossa carta sindical. O que representa para nós hoje a carta, ter a carta sindical? Qual o ganho do Atenho Nacional sobre isso? E as demais Atenhos, né? As sessões sindicais, no caso, como nós aqui no NB, a sessão sindical do NB. Sim. Em, justamente como você falou, em dezembro de 2016, houve, então, essa publicação da carta sindical, e ela é o reconhecimento do governo, né? Do Ministério do Trabalho, do que os profissionais de nível superior das universidades são uma categoria, e a Atenhos é o seu representante. Legítimo. Legítimo. Então, com essa carta sindical, é o divisor de mares, né? Deixamos de ser um sindicato informal, que até então é conhecido como associação, né? E passamos a ser um sindicato de fato e de direito, né? Representando, não só os seus filiados, mas toda a categoria junto ao governo federal. Em 63 universidades federais, né? Isso. E deixar claro que esse reconhecimento torna-o também o único representante. Não há mais, não existe dualidade com a Fasubra. A Atenhos passa a ser o único representante dos profissionais de nível superior nas universidades. Exatamente. Em relação às nossas bandeiras, né? Hoje, que nós temos aí diante, agora, dessa mobilização que a gente está, já vínhamos fazendo aqui na UNB, desde 2013, né? Quando fomos criados. Como é que você vê a questão de elencar, vamos dizer assim, a nossa pauta de reivindicação em relação a esse movimento sindical, o que é que hoje prevalece mais e que foi discutido isso no Congresso que nós tivemos em dezembro de 2016? No caso, a melhoria da categoria em todos sentidos, né? A questão de trabalho, funcionamento e também o novo plano de carreira. Fala um pouquinho para nós sobre o plano de carreira. A Atenhos, ela tem como finalidade, né? Defender os interesses do profissional de nível superior nas universidades. Isso inclui a valorização do seu trabalho, do próprio profissional, e uma luta por um salário justo e digno pelo que as funções que esses profissionais assumem. Tem um grande diferencial, essa categoria tem um grande diferencial, que é assumir cargos de responsabilidade dentro das universidades. E que demanda, muitas das vezes, até impeditivo que ele faça greve. Então, a Atenhos trabalhou muito sobre esse tema, né? E vem propor um real plano de carreira para os profissionais de nível superior. Diferente do PCC-TAE, que é um plano de salário, em que você não precisa trabalhar, você apenas espera o tempo passar para o seu salário subir. Evolução. É, tem uma evolução. No plano de carreira, você tem promoções. Então, foi criado um plano de carreira, as diretrizes, né? Que já foi, inclusive, apresentado para o Ministério do Planejamento. E a nossa base também, né? E a nossa base. E em que ele propõe que você tenha, você comece como júnior, né? É um profissional júnior, vai passar para pleno 1, pode ser promovido para pleno 1, pleno 2 e termina a carreira como sênior, né? Essa, esse plano de carreira tem como diferencial valorizar o trabalho da pessoa, e a qualificação. Então, se você sair para estudar, você ganha pontos no plano de carreira para ser promovido. Se você assumir um cargo de responsabilidade, você ganha pontos para ser promovido. Com certeza. Se você não tem nenhum dos dois, mas você trabalha, né? Como no jargão, carrega o piano nas costas. É o que você fala. É, você vai ganhar pontos para ser promovido. É, é justo. Né? Porque você desenvolveu o trabalho. Se você faz um trabalho científico, você participa, participa de publicações, você ganha ponto para ser promovido. Vai galgar o plano de carreira. E mesmo aqueles que não têm nenhuma dessas opções, né? Ele é possível ele ser promovido por tempo também. Vai demorar mais, né? Mas ele tem condições de ascender e chegar no fim da carreira. Com certeza. E dizer assim que a gente merece isso, né? A gente merece um plano de carreira. Sim. Adicionalmente, a nossa proposta inicial ao Ministério do Planejamento é um piso salarial de 10 salários mínimos. Sendo que o nosso teto, a diferença entre o piso e o teto calculado na carreira é em torno de 100%. Então, há um achatamento entre o piso e o teto. Ou seja, são menos degraus que a pessoa tem que passar, tem que galgar. Com isso, ela pode galgar até mais rápido, até o fim da carreira. Então, ele vai levar menos tempo para galgar os degraus e vai chegar mais rápido ao fim do plano de carreira. Do plano de carreira. Isso reflete na aposentadoria. Quando ele for se aposentar, pela média das contribuições que ele fez, ele vai ter um salário, um valor de aposentadoria final maior do que aquele que levou mais tempo para chegar no fim do plano de carreira. Essa relação, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a questão da filiação. Aqui na UNB, nós temos o site www.atensunb.org.br e é feita a solicitação pelo site para se filiar ao Atenes UNB. No Atenes Sindicato Nacional, temos também a filiação direta. Fale um pouquinho sobre isso e como reflete nas outras Atenes, mesmo sendo coordenação, associação ou sessão sindical. Vai ser um breve aposentador. A Atenes, ela está organizada da seguinte forma. Tem a Nacional, Sindicato Nacional e seus representantes locais que são as sessões sindicais. Quando a pessoa, ela está numa unidade federativa que tem a sessão sindical, ela se filia diretamente nessa sessão sindical. No caso aqui da UNB, nós temos a Atenes UNB. Nas outras instituições em que não há uma sessão sindical, a pessoa pode se filiar diretamente ao Sindicato Nacional, enquanto não é criada a sessão sindical. Uma vez que essa unidade é criada a sessão sindical, as pessoas são automaticamente transferidas para essa sessão sindical e ela passa a gerir as filiações. Entendi. Bom, aí nós podemos falar um pouquinho sobre, também nós estamos fazendo parte de alguns movimentos sindicais, junto com outros sindicatos. É na questão da, agora que está acontecendo a reforma da Previdência, que nós estamos participando, porque a matriz, vamos dizer assim, a sede do Sindicato Nacional, está em Belo Horizonte hoje, né? E mostrar que nós também participamos ativamente, tudo relacionado à nossa categoria e também à universidade, que nós estamos trabalhando, vamos dizer assim, em prol da melhoria do servidor de nível superior, mas que também reflete na questão de todas as categorias, tanto do nível médio quanto do nível de apoio. Queria ver também um pouquinho sobre o que o Atenso Nacional, quando foi criado e agora, que tem a Carta Sindical, o posicionamento em relação a essa questão do nível superior e nível de apoio, nível médio e nível de apoio. Como é que o Sindicato Nacional vê isso? Diferente do que a Fazubra comumente fala, que nós estamos dividindo, enfraquecendo o movimento e tal, A Atenso Nacional, ela tem uma visão de trabalho em conjunto com o nível médio. A criação do movimento não foi para enfraquecer ou separar, foi para que a gente tivesse o direito de lutar pelas nossas necessidades. Para ter a nossa representatividade, né? Para ter uma representatividade, que dentro da Fazubra não ocorreu. Por mais que as pessoas participassem, houve esse movimento de participação, não foi dada a atenção para as necessidades do nível superior. E hoje a própria instituição sofre com isso. Nós viemos para somar, não foi para dividir, foi para somar. Criar uma força que defenda os nossos interesses, mas que há também muitos interesses em comum com o nível médio. Exato. E iremos trabalhar junto quando haver esses interesses comuns. A questão da previdência é uma, né? Estão lutando junto, né? Questões internas como assédio moral dos funcionários, outros tipos de assédio, né? Questão de valorização do profissional. Qualificação. Qualificação. Isso. Todas essas são questões comuns que a Atenso vai estar trabalhando junto. Isso. E que reflete também para as outras categorias, né? Tanto nível médio quanto de apoio. Falando um pouquinho sobre a questão da parceria com a Universidade Brasília, a parceria do Atenso Sindicato Nacional com as universidades federais do Brasil, esse movimento, ele na verdade, a gente, nós somos servidores, né? Nível superior da universidade, mas a gente vem trabalhando num sindicalismo sem vício, vamos dizer assim, um sindicalismo apropriado à nossa categoria, de modo a trazer respostas, projetos, né? E convencimento. Então, dessa forma, a gente vai estar contribuindo com as universidades federais, e nós aqui na URB da mesma forma. E queremos, sim, fazer uma parceria com a Universidade Brasília e as outras universidades, no caso, Sindicato Nacional, é no sentido da gente ajudar. Porque nós somos únicos, nós somos servidores, sejam quais sejam as categorias e universidades. Então, nós temos o dever também, assim como a gente representa a categoria, de trabalhar em prol, junto com a universidade, para que a comunidade universitária e também a comunidade externa nos vejam, de outra forma, que a gente possa quebrar paradigmas, culturas, mudanças de culturas. Como que o Sindicato Nacional vê esse posicionamento? A nossa forma de trabalho é completamente diferente do que tem se visto hoje no sindicalismo. Nós não somos, quando acontece um problema, nós não somos contra por ser contra. Nós levamos ao diálogo, trazemos as soluções para que participe da solução. De forma, a gente acha muito destrutiva a questão de simplesmente ser contra, por ser contra, sem trazer nenhuma solução ao problema. Com certeza. Bom, então, estamos aqui, o tempo já está avançado, a gente agradece a presença e também a oportunidade de apresentarmos o Sindicato Nacional, o Atenso Sindicato Nacional e a sessão sindical da Universidade de Brasília, Atenso, e a gente solicita, então, em função da Universidade de Brasília e da nossa sessão sindical, a gente quer realmente convidar os profissionais, que nós estamos chamando, profissionais de nível superior, em carros de nível superior, para que venham conosco, trabalhem, nos apoiem, nos ajudem, porque a gente, na verdade, é uma equipe e a gente precisa participar em prol da nossa categoria, em prol também da Universidade de Brasília. O que você precisa também, quer dizer, em relação ao Sindicato Nacional, é qual é, então, essa, vamos dizer assim, essa congregação, né, a ser feita para os servidores técnicos de nível superior em todo o Brasil. Bom, você já disse tudo, é participarem do movimento, irem nas assembleias, nas reuniões, né, participarem das nossas listas de discussão, em que tratamos os assuntos de forma bem democrática com os filiados, e aberta, transparente, né, e principalmente se filiem, para participar desse movimento que nasceu, né, dentro da Universidade e está ganhando força. Sim. Então, Rodrigo, diretor da nossa Regional Centro-Oeste, obrigado pela participação, e pelo apoio, ainda bem, à nossa Atenz, Sessão Sindical UNB, e agradeço muito, esse foi mais um programa, Diálogos da UNB TV, e continue aí com a programação. Obrigada.